Poderia Marte ser o primeiro planeta 100% libertário já no início de sua civilização? Esse é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Marte, o planeta vermelho, está situado em uma distância média de 225 milhões de quilômetros da Terra, sendo um dos vizinhos habitáveis mais próximos. Essa proximidade, somada à sua atmosfera composta principalmente de dióxido de carbono, CO2 e outros elementos, torna Marte um alvo intrigante para a exploração espacial. A SpaceX, liderada por Elon Musk, abraça a audaciosa missão de colonizar Marte e há razões cruciais que motivam essa busca pelo planeta vizinho. Marte também está localizado a cerca da metade da distância do Sol em relação à Terra, desfruta de uma luminosidade solar adequada. Apesar de um clima frio, a possibilidade de aquecer o planeta e a presença de elementos essenciais na atmosfera abrem portas para a criação de condições habitáveis. Com a capacidade de cultivar plantas mediante a compreensão da atmosfera marciana, Marte emerge como um potencial suporte à vida humana. Além disso, a gravidade em Marte é aproximadamente 38% da gravidade terrestre, proporcionando oportunidades únicas, como a capacidade de levantar objetos pesados e realizar saltos mais elevados. O ciclo diurno em Marte é notavelmente semelhante ao da Terra, o que facilitaria a adaptação humana aos padrões de sono e atividade. A SpaceX, sob a liderança visionária de Elon Musk, sempre se destacou por seus objetivos audaciosos na exploração espacial. A missão de colonizar Marte não é apenas uma aventura espacial, mas uma tentativa de garantir a sobrevivência da humanidade. Compreendendo a necessidade de se tornar multiplanetário, Musk busca estabelecer uma colônia humana autossustentável em Marte. A nave escolhida para essa jornada é a Starship, uma inovação notável da SpaceX. A Starship, junto com o foguete Super Heavy, forma um sistema de transporte totalmente reutilizável, projetado para transportar tribulação e carga não apenas para Marte, mas também para a órbita da Terra, Lua e além. Esse sistema é capaz de transportar até 150 toneladas métricas de forma totalmente reutilizável e 250 toneladas métricas de maneira descartável. O processo de reabastecimento em órbita é uma peça-chave da estratégia da SpaceX. Utilizando veículos tanque, semelhantes a Starship, mas sem as janelas, a empresa realiza o reabastecimento em órbita baixa da Terra antes de a nave partir para Marte. Esse método permite o transporte de até 100 toneladas até o planeta vermelho, com um custo primário extremamente baixo, centrado apenas no oxigênio e no metano. A busca pela colonização de Marte pela SpaceX não é apenas uma exploração científica, mas uma visão de longo prazo para a sobrevivência e expansão da civilização humana. A Starship representa um salto significativo na capacidade de transporte espacial, abrindo caminho para novas possibilidades e desafios. Ao estabelecer uma presença em Marte, a humanidade não apenas amplia seus horizontes, mas também assegura um futuro multiplanetário que transcende as fronteiras terrestres. À medida que a humanidade se aventura em Marte, surge a oportunidade não apenas de colonizar o novo mundo, mas também de reimaginar o modelo social e político que moldará a vida naquele planeta vermelho. A visão de uma civilização em Marte sem a presença de estados, governos e fronteiras representa um desafio inovador e uma oportunidade de criar uma sociedade baseada em princípios libertários. O Contrato de Não-Agressão, PNA, emerge como uma solução lógica para construir uma sociedade coesa e justa em Marte. A primeira etapa para uma civilização libertária em Marte envolve a descentralização do poder. Em vez de adotar estruturas governamentais centralizadas, os colonizadores marcianos poderiam optar por formas de organização descentralizadas, baseadas em comunidades autônomas. Cada comunidade seria responsável por suas próprias decisões e gestão interna, promovendo a autonomia e a participação direta dos habitantes. O PNA é uma proposta fundamental para uma sociedade sem governos, estabelece a base para convivência pacífica e voluntária. Esse contrato voluntário entre os colonizadores marcianos incentivaria cada indivíduo a não iniciar agressões físicas contra outros ou suas propriedades. O PNA proporciona um arcabouço ético e jurídico para resolver disputas de forma pacífica, baseando-se em princípios de respeito à propriedade e à liberdade individual. Uma sociedade libertária em Marte dependeria de uma economia voluntária e de um livre mercado. Sem intervenção governamental, os colonizadores poderiam trocar bens e serviços com base em acordos voluntários, promovendo a eficiência e a inovação. O sistema de livre mercado permitiria a alocação eficiente de recursos e a realização de transações sem a necessidade de regulamentações excessivas. O respeito aos direitos individuais seria um pilar essencial da sociedade marciana. O PNA garantiria que cada habitante tivesse sua liberdade e propriedades protegidas, criando um ambiente propício para o florescimento pessoal e a busca da felicidade. Sistemas de segurança e justiça privados, baseados em acordos voluntários, poderiam surgir para garantir a aplicação eficaz do PNA. Uma civilização libertária em Marte valorizaria a liberdade de pensamento e expressão. Sistemas educacionais descentralizados e baseados em escolhas voluntárias permitiriam a diversidade de ideias e a busca do conhecimento. Além disso, uma rede de comunicação livre e aberta seria essencial para o intercâmbio de informações e a construção de uma sociedade informada e engajada. A colonização de Marte não é apenas uma jornada física, mas uma oportunidade para a humanidade repensar e redefinir suas estruturas sociais. A implementação de princípios libertários, ancorados no contrato de não-agressão, proporcionaria a base ética necessária para uma coexistência pacífica e voluntária. Em Marte, a busca por uma civilização sem fronteiras, governos e estados poderia ser um marco na evolução social humana, levando a humanidade a novos patamares de liberdade e cooperação. Enquanto contemplamos a possibilidade de uma sociedade libertária em Marte, é crucial reconhecer os desafios únicos que essa empreitada apresenta, bem como as oportunidades que surgem dessa audaciosa visão. Quais os desafios na fronteira marciana? Escassez de recursos Marte, embora promissor, apresenta desafios em termos de disponibilidade limitada de recursos. A gestão eficiente desses recursos será crucial para a sustentabilidade da sociedade marciana. Ambiente hostil As condições adversas de Marte, como a radiação e a falta de atmosfera densa, exigirão tecnologias inovadoras para proteger os habitantes e suas estruturas. Conflitos potenciais Em um ambiente isolado como Marte, a gestão de conflitos interpessoais pode ser mais desafiadora. A implementação eficaz do PNA e sistemas judiciais privados será essencial para resolver disputas de maneira justa. Quais as oportunidades para uma sociedade libertária? Inovação tecnológica A busca por soluções para os desafios marcianos impulsionaria a inovação tecnológica. A colaboração voluntária e a competição no livre mercado podem acelerar o desenvolvimento de tecnologias necessárias para a sobrevivência em Marte. Colaboração voluntária Em uma sociedade libertária, a colaboração seria voluntária, baseada em interesses comuns e acordos livremente escolhidos. Isso poderia promover um senso mais forte de comunidade e cooperação. Experimento social A colonização de Marte proporciona uma oportunidade única para a humanidade experimentar novas formas de organização social. Os resultados dessa experiência podem oferecer insights valiosos sobre o potencial de sociedade sem governos e fronteiras. Ao considerar o estabelecimento de uma sociedade libertária em Marte, é vital entender que o processo será evolutivo. Os colonizadores enfrentarão desafios, ajustarão suas estruturas sociais e aprenderão com as experiências. O sucesso dependerá da flexibilidade para adaptar princípios fundamentais, como o PNA, as realidades marcianas em constante mudança. A colonização de Marte não é apenas um feito técnico, mas uma oportunidade de repensar fundamentalmente como organizamos nossa convivência. Ao optar por uma abordagem libertária ancorada no respeito à liberdade individual e na não-agressão, os colonizadores marcianos têm a chance de criar uma sociedade única, livre de muitas das limitações que caracterizam a vida na Terra. A jornada rumo a uma civilização libertária em Marte será desafiadora, mas é nesse desafio que resiste à promessa de uma nova fronteira para a evolução humana. À medida que a humanidade expande seus horizontes, a construção de uma sociedade sem fronteiras e governos em Marte pode servir como um farol para um futuro onde a liberdade e a cooperação moldam a trajetória da civilização humana. Obrigado por sua audiência! Esse artigo foi escrito por Teresina Liberta, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!